Qual é o novo perfil dos líderes de tecnologia aqui no país? É o que revela a pesquisa inédita Taxi Level Brasil. A pesquisa foi feita pelo Tech Institute, responsável pela publicação da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a consultoria Elo Group. De cara, uma coisa ficou clara. Profissionais como CIOs e CTOs, que cuidam da tecnologia nas organizações, estão ganhando um protagonismo ainda maior na hora da tomada de decisões, justamente porque o mundo está passando por uma grande transformação, essas lideranças são capazes de enxergar oportunidades futuras e ajudar CIOs a tomarem decisões mais precisas. Uma outra característica que apareceu na pesquisa é a combinação de habilidades desse novo profissional. Agora, não basta apenas entender de tecnologia. CIOs e CTOs precisam ter também conhecimentos relacionados a negócios e saber equilibrar esses dois mundos, TI e Business. Em alguns casos, é necessária ainda uma visão mais abrangente, incluindo pessoas, para a formação e a requalificação de colaboradores. Por isso, alguns CIOs e CTOs passaram a acumular também o cargo de liderança de recursos humanos. Falando especificamente de tecnologias, a pesquisa mostrou que, para se adaptarem rapidamente às mudanças nos dias de hoje, as empresas precisam ter arquiteturas ágeis, baseadas, por exemplo, em engenharia de plataforma. Com isso, é possível criar ambientes de trabalho eficientes, automatizáveis e escaláveis. Sobre a inteligência artificial generativa, o panorama é diverso. Algumas empresas ainda estão em fase de testes, enquanto outras já conseguiram encontrar uma utilidade para essa nova ferramenta. De qualquer forma, existe um consenso de que usar a inteligência artificial por si só não serve para muita coisa. O ideal é que se estabeleça uma estratégia clara para só então a tecnologia ser usada a fim de solucionar problemas específicos. Um outro desafio identificado entre os líderes tecnológicos na pesquisa é a cobrança dupla. Ao mesmo tempo em que precisam otimizar recursos e entregar resultados no curto prazo, são também pressionados a inovar, construindo o futuro no longo prazo. Durante muito tempo, muitas empresas passaram pela chamada transformação digital. Agora é a vez de CIOs e CTOs se transformarem para que possam seguir liderando.